Sadhguru, a próxima pergunta é de Sonia. Namaskaram, Guruji. Eu sou de Berlim. Com o aumento do silêncio lá fora, os ruídos internos estão se tornando muito barulhentos. Você poderia lançar alguma luz sobre as vibrações internas e o som interno? De Berlim? Normalmente, as pessoas não me chamam de Guruji. Porque Guruji é um honorífico. Eu fico muito envergonhado com essas coisas. Sadhguru é uma descrição. Assim como dizer um ortopedista, ou oftalmologista, ou ginecologista, ou neurologista, da mesma maneira, Sadhguru é apenas uma descrição. Eu não me importo com a descrição, porque ela significa guru sem instrução. Ninguém vem e me confronta com as escrituras, porque eles sabem de qualquer forma que eu não sei. Apenas para garantir que nós não percamos tempo tentando debater, discutir, algo sobre o qual não temos ideia e nunca nos incomodamos. Mas Guruji é um honorífico. Não faça isso comigo. Eu tenho vivido de uma certa maneira, no sentido de que eu tenho vivido de tal maneira que as pessoas ao meu redor estão sempre confusas. o que diabos ele é. É muito importante para mim, porque se eles tirarem quaisquer conclusões, então é muito difícil trabalhar com eles. Confusão significa que, pelo menos, você percebe que não sabe. o que é bom. Se alguém vier a conhecer por uma experiência muito profunda, tudo bem comigo, isso é outro estado. Mas, tirar conclusões agradáveis sobre alguém não é necessário, tirar conclusões ruins sobre alguém não é necessário. Portanto, todos os honoríficos provêm disso, que as pessoas tiram conclusões positivas sobre alguém. O valor de quem eu sou é apenas quando você simplesmente olha para mim sem conclusões. Você verá. Você ficará tão completamente confuso. Você não prestou atenção suficiente a mim, porque, na maioria das vezes, você está sentado, me vendo sentado aqui no satsang, ou nesse tipo de situação, então, você não me viu em várias situações. Se você me ver em várias situações, você ficará completamente confuso. É uma coisa muito boa. Isso significa que você é incapaz de tirar uma conclusão, porque conclusão é morte. Conclusão significa sem mais possibilidades. Se você chegar a uma conclusão sobre mim sem saber, enquanto buscador, você chegará a uma conclusão sobre si mesmo. Isso significa que a busca acabou. Uma vez que você tirar uma conclusão, onde está a busca? Você chamar a si mesmo de buscador é absolutamente sem sentido. sobre as vibrações em Berlim. Bem, as vibrações externas pararam. É isso que ela está dizendo? Oh, os automóveis não estão trovejando por aí. Bem, eu também gosto de dirigir e conduzir, mas tudo bem. Talvez todo ano devemos pensar nisso, realmente, enquanto o mundo, como uma geração, todo ano, três semanas, sem automóveis na estrada, todo mundo fica em casa. Olá? Qual o problema? Nada vai acontecer. Todos de uma vez, desliguem todas as malditas coisas no mundo. Como crianças em idade escolar tiram férias. Todos os seres humanos fazem uma pausa. Todas as outras criaturas do planeta vão celebrar. Então, se todas as máquinas em Berlim vieram a parar, os automóveis alemães não estão trovejando por aí, então, agora, eu estou entendendo a pergunta? Ela está dizendo como lidar com o interior sobre as vibrações internas. Como é que é? Você poderia lançar alguma luz sobre as vibrações internas e o som interno, dado que o exterior ficou quieto, mas o interior ficou mais barulhento? O interior ou a interioridade não se tornaram barulhentos? Nunca foi barulhento? Não existe tal coisa como ruído nessa região. É apenas que... porque você não está ocupada, você está ficando preocupada. A maioria das pessoas normalmente pensam que estão ocupadas, mas se você olhar para a vida delas, 60% das vezes elas estão apenas preocupadas com alguma coisa. isso é como ruminar. O que aconteceu ontem, você ainda está mastigando. Essa facilidade não existe no seu corpo. Vacas, cabras, ovelhas, todos eles têm essa facilidade. Eles podem comer hoje e depois de algumas horas podem trazer de volta e ruminar. Tal facilidade não foi dada a você em seu corpo, então você criou uma em sua mente. Esse é um problema evolutivo. Você não está disposto a sair do estado de quatro patas que você deseja escolher a comida de ontem. No misticismo e no yoga do sul da Índia, nós olhamos para as pessoas e se elas estão desfrutando ou sofrendo apenas o que aconteceu no passado por causa das atividades passadas, agora elas estão desfrutando algo, mas fazendo algo totalmente diferente agora, sem entender que elas estão apenas aproveitando os benefícios passados e isso pode acabar a qualquer momento. Nós dizemos, Ayopasa Saddam. Pasa Ayasaddam significa arroz velho, ou seja, isso é comida velha. Desfrutando de comida velha, o que comemos ontem, agora mesmo ainda está, em termos de energia e de força, ainda está trabalhando em nosso corpo. Da mesma forma, o que fizemos ontem ou dez anos atrás, ou uma vida atrás, talvez ainda estamos nos beneficiando disso. Mas se você não estiver fazendo algo agora para melhorar isso, isso irá acabar. Comida velha apodrece depois de algum tempo. O que foi muito maravilhoso se tornará muito desagradável depois de algum tempo. Muitas das chamadas pessoas de sucesso no mundo passam por isso. em diferentes fases de suas vidas, que estarão desfrutando dos resultados e dos karmas do passado. E elas pensam que tudo é fantástico, elas vivem irresponsavelmente. Agora, um dia, de repente, isso os atinge, não necessariamente de fora. Na maioria das vezes, vem de dentro de sua própria estrutura psicológica, seu próprio corpo entra em tamanho relapso. elas não podem nem acreditar que isso aconteceu com elas. Isso ocorre porque você está vivendo de comida velha. É importante que você cozinhe comida fresca todos os dias. Isso é muito importante. É por isso que o karma atual é muito importante. Eu quero que você entenda que não há ruído em seu interior. Não há vibração em seu interior. Não há som em seu interior. Está tudo na sua cabeça. Isso é porque você está mastigando ruminação velha. Portanto, se você estivesse ocupado com alguma atividade, você esqueceria algumas das coisas que estão acontecendo em sua cabeça hoje. Mas uma vez que suas mãos não estejam envolvidas, então você verá que isso continuará. Então, o que eu devo fazer? Bem, nós ensinamos a você várias maneiras. Você não tenta parar isso, porque você não pode pará-lo. A única maneira é que você pode se distanciar disso. Existem muitas maneiras para se distanciar. Se você estiver praticando Shamba, Vyoshunya, definitivamente, esses são processos poderosos. Caso contrário, você pode fazer Ishakriya. Se você não conhece nenhuma dessas coisas agora, a coisa mais simples é apenas isso. Você precisa apenas olhar para si mesmo e ver. Você é uma criaturinha minúscula nessa vasta existência. Não sabemos onde isso começa, onde termina. Nessa pequena bola de lama de planeta, você senta aqui e pensa que é o centro do universo. É uma ideia estúpida. Tudo vem dessa base que você pensa que você é o centro do universo. É uma ideia muito estúpida. A partir dessa ideia estúpida, muitas ideias estúpidas surgiram, que é a sua, que é socialmente considerada inteligente. Então, você apenas olha seus pensamentos no contexto de um cosmos maior. Agora, o vírus está ameaçando sua vida no contexto de sua mortalidade, nas coisas em que você pensa, nas coisas que pensa que são importantes, todas elas são estúpidas. Se você vê que sua mente, seu pensamento, sua emoção são totalmente estúpidos, naturalmente você criará distância. O problema é que você acha que é esperta. E agora, quando isso a incomoda, você quer um pouco de distância. Não. Tudo que você pensa que é inteligente ficará no seu ombro como um emblema. Isso não irá embora. Isso não vai deixar você. No momento em que você se acha inteligente, seus pensamentos não podem deixar você. Você não pode fechar os olhos e sentar-se se você for um cara muito inteligente. Apenas saiba disso. Quando você sabe que é um mero idiota, você pode fechar os olhos e sentar. Em termos de vida, em termos de existência, você não é realmente nada, ok? Socialmente, você pode ser alguma coisa. Entre os tolos, os tolos brilham. Isso não significa nada enquanto vida. Enquanto vida, amanhã, esse pequeno vírus tolo pode derrubá-lo. Sim, você ou eu estou dizendo. Isso pode simplesmente acabar contigo. Portanto, quaisquer grandes coisas inteligentes que estamos pensando não significam nada. Se você entender isso, naturalmente haverá uma distância entre você e o seu processo de pensamento. Uma vez que existe uma distância entre você e o seu processo de pensamento, não importará mesmo o que você está pensando. Não importará mesmo o que você está pensando. Não importará mesmo o que você está pensando. Vamos lá.